Fala curtidores, bem vindos a mais um vídeo desse canal que é sobre viagens e passeios. Eu me chamo Doug, por trás das câmeras está a Luana e você está curtindo com o Doug. No vídeo de hoje, 5 dicas iniciais para pilotos de drone. Prevando. E a primeira das 5 dicas curtidores é ligar primeiramente o controle antes mesmo do drone. Por que ligar o controle antes mesmo do drone? Para que seja mais fácil a conexão entre ambos e que para achem os satélites mais fáceis. Lembrando galera que antes de ligar o drone, tirar o protetor de hélice e também o protetor de gimbal. Pois quando o drone é ligado, o gimbal se estabiliza e se ele tiver com o protetor, pode danificar. Então lembre-se, tirar sempre o protetor de gimbal. Olha o movimento que o gimbal faz aqui quando liga. Ele vai fazer assim para calibrar. Então se tiver com o protetor de gimbal, pode realmente danificar. Recapitulando a primeira dica então galera. Ligar primeiro o controle, depois do drone e esperar atualizar até mais de 15 satélites. Atualizando assim o Home Point, que é o local de decolagem. Até ficar aqui ó, decolagem permitida. Isso é muito importante. Segunda dica. Sempre atualizar nosso aplicativo de voo, DJI Fly e calibrar os sensores e também o gimbal do nosso drone. Se você não está familiarizado com esses termos, eu indico você assistir o nosso primeiro vídeo sobre o primeiro voo de drone. Que eu vou subir aqui nos cards e também vou deixar nas descrições. Lembrando galera que esse primeiro vídeo que a gente fez é um tutorial completo do primeiro voo. Como baixar os aplicativos, como atualizar o seu drone para o primeiro voo. Então eu realmente indico que você vá lá e assista. Depois volte aqui e rever essas dicas. Combinado? Terceira dica pessoal, levantar voo e pousar sempre do solo para iniciantes e de costas para o piloto. Já vou explicar o porquê. Quarta dica pessoal, voo em local aberto, longe de pessoas e sempre avistando o drone. Agora você vai ter que gravar o drone lá. Nós vamos fazer o... Eu estou gravando o local aberto. É importante pessoal, lembrar de voar em um local aberto. Sem pessoas de preferência, porque você aprendendo a pilotar pode causar um acidente. E sempre manter o drone na sua vista. Para você poder ver onde ele está indo, para você poder treinar manobras. Sempre de preferência com o drone de costas para você, para o comando ficar mais fácil. Beleza? E a dica que eu falei de você voar sempre o drone de costas para você, é por causa dos comandos. Quando ele está de costas para você, ele obedece os comandos pelo mesmo lado onde você vai comandá-los. Ou seja, para a direita é para a direita. Está pegando o drone lá? Não. Então tem que pegar. Primeiro tem que pegar o teu comando, né? Não, tem que pegar o drone e o controle junto. Ui! 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 Nossa Senhora! O motivo de você ter que voar o drone de costas para você, é que os comandos vão ficar literalmente para o lado que você mandar. Por exemplo, se você manda o drone para a direita, ele vai ir para a direita. Se você manda o drone para a esquerda, ele vai ir para a esquerda. Se você manda o drone para a frente, ele vai ir para a frente. Se você manda o drone para trás, ele vai vir para trás. Isso não aconteceria se, por exemplo, o drone tivesse virado para nós. Porque daí vai ficar aos contras o comando. É muito mais difícil. Por exemplo, se você virar o drone para a direita, ele vai ir para a esquerda. Se você virar para a esquerda, ele vai ir para a direita. E assim sucessivamente. Então é muito mais fácil para as primeiras pilotagens, para iniciantes, você voar com o drone de costas para você. Assim o drone vai seguir os comandos conforme o lado em que você mandá-los. Por exemplo, para cima e para baixo. Girando para a direita, em torno do próprio eixo. E girando para a esquerda, em torno do próprio eixo. Então agora é só treinar e se divertir. Quinta e última dica pessoal. Essa é uma dica pessoal minha. Que facilitou muito para mim no começo. Quando eu me embananava muito com o drone para alçar voo, para pousar, para segurar. Foi a alça de pescoço para drone. Inclusive quem quiser adquirir, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. É muito bom. Você pode se movimentar. Inclusive deixar o cordão suspenso com o controle. E cara, para mim foi muito útil. Compre essa alça que vai facilitar muito para vocês conseguirem pilotar o drone. Essas foram as 5 dicas iniciais para pilotos de drone. Para quem está começando ainda a pilotar. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários. Espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui. Mas você, continue curtindo com dó. Segunda dica. Segunda dica. Atualizar sempre o aplicativo de voo de Jai Fly. A moto, essa parte fica em cinza. E estar sempre atento às atualizações do GIMP. Calibração dos sensores. 1, 2, 3, gravando. Segunda dica. Atualizar sempre o nosso aplicativo de voo de Jai Fly. E sempre atualizar os sensores de voo. Não, não é atualizar. Calibrar, né? Calibrar, calibrar. Segunda dica. Sempre atualizar o nosso aplicativo de voo de Jai Fly. Gravando. Mas você sobe muito rápido. Não, você sobe muito rápido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma